Tô passeando com a virgem de Ornete Desenrolei o boquete e a novinha aceitou Tô há 15 anos, tinha aquela menina Chamei ela pra treta e ela se apaixonou Que isso, que novinha sensacional Vem de boca no meu pau Fiquei na ponta do pé, que delícia de mulher Quando viu meu garotão, sou a cabecinha Não aguantou perder o calcinho, caba se ela perdeu Puta que pariu Puta que pariu Ela fode, 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 fode Tô passeando com a virgem de Ornete Desenrolei o boquete e a novinha aceitou Tô há quinze anos, tinha aquela menina Chamei ela pra treta e ela se apaixonou Que isso, que novinha sensacional Vem de boca no meu pau Fiquei na ponta do pé, que delícia de mulher Quando viu meu garotão, sou a cabecinha Não aguentou perder o calcinho, cabacei ela perder Tô passeando com a virgem de Ornete Desenrolei em boquete e a novinha aceitou Tô há quinze anos, tinha aquela menina Chamei ela pra treta e ela se apaixonou Que isso, que novinha sensacional Vem de boca no meu pau Fiquei na ponta do pé, que delícia de mulher Quando viu meu garotão, sou a cabecinha Não aguentou perder o calcinho, cabacei ela perder Puta que pariu Ela fode Tô passeando com a virgem de Ornete Desenrolei em boquete e a novinha aceitou Tô há quinze anos, tinha aquela menina Chamei ela pra treta e ela se apaixonou Que isso, que novinha sensacional Vem de boca no meu pau Fiquei na ponta do pé, que delícia de mulher Quando viu meu garotão, sou a cabecinha Na bantô perdeu o calcinho, cabacei ela perder Fiquei na ponta do pé, que delícia de mulher